Esse é o nosso programa feito pra você. Vamos lá então? Momento do É Daqui, aquela hora que eu vou pra rua pra trazer as coisas bacanas da nossa gente e do nosso povo. Bala de banana. Não há quem não conheça a bala de banana que vem do nosso litoral, de Antonina, concorda? Mas você sabe do que ela é feita? Como é feita essa banana? Por que que ela faz tanto sucesso? 35 anos a mesma receita. E sabe o que vai nessa bala? Põe no ar. O É Daqui começou. Saímos de Curitiba, rumo ao litoral do estado. Vamos te mostrar algo que ou você adora ou conhece alguém que ama. Chegamos a Antonina, terra de tranquilidade, dos casarões do século XVIII e da pracinha, calma no centro. Aqui se esconde um segredo bem guardado da culinária do nosso estado. Receita que tem como guardiã a Maristela. O É Daqui, claro, nesse período de férias em que nós estamos vivendo, não poderia deixar de vir ao litoral pra te mostrar isso aqui, ó. Aqui tem um segredo. Um segredo de milhões de dólares. Será? Pode ser, né? Porque isso aqui é muito tradicional no nosso estado. A Maristela Mendes é a empresária que cuida dessa fábrica aqui. Você cuida de algo, Maristela, que é extremamente tradicional. Você tem noção disso, né? Sim, tem. E vai ficar mais ainda. A gente tá num trabalho aí de indicação de procedência. E daí vai ficar mais conhecido ainda o nosso produto. Estamos num lugar aqui que funciona como uma grande panela, que é verdade? Isso. A nossa matéria-prima, ela chega nas quintas ou sexta-feira. Aí ela vai pra um processo de amadurecimento natural, tá? E quando ela estiver no ponto, ela é descascada e feito o cozimento nesses panelões aqui. E como é o ponto? O ponto ela tá bem molinha, a casca tá soltando quase sozinha. Que ponto é esse? O ponto não pode ser muito maduro. Muito maduro, tem muita água. E isso vai fazer com que a gente gaste mais combustível pro cozimento. E vai fazer também mais demora pra sair toda a água que tem. Então ela tem um ponto certo de maturação. Nada verde, nada muito maduro. E ela vem pra essa panela aqui, quanto tempo ela fica rodando, rodando? Porque aqui é só a matéria-prima que vem, você não põe outra coisa. Não, só a matéria-prima pra fazer a polpa. Aí depois, quando vai se transformar no produto, aí sim vai entrar o açúcar, aí vai entrar os outros ingredientes que fazem o sabor dela depois, né? Quanto tempo ela fica aqui nesse panelão? Uma hora. Uma hora fez a massa? Não é exato de uma hora, não tem um... Uma receita de bolo, né? Não, é assim. Se tiver muito quente, muda. Se tiver muito úmido, muda. Se tiver muito frio, muda. Então, aí tem a sensibilidade que a gente percebe quando tá no ponto. Essa receita aqui, de onde veio, é uma receita muito tradicional? Vocês aprenderam com quem? Como é que é isso? Olha, da receita primeira que foi feita, a única coisa que a gente mudou pela tendência foi tirar gradualmente o açúcar. Vamos pro próximo passo? Aí é hora de abrir a massa. Tô vendo que tem um rolo da mama aqui gigantesco, é isso? Ele vai servir pra que a gente possa dar a espessura do nosso produto. Aqui, mais ou menos, você vai definir o peso dele. Sim, porque o nosso produto, ele tem que ter um padrãozinho de espessura. E isso tá aqui, determinado nessa mesa. Imagina a massa aqui, e daí eu venho com esse cilindro aqui, e passo até ela ficar já lisinha aqui, ó. Tá vendo? Essa parte branca que nós estamos vendo, então é uma espécie de farinha de confeiteiro, vamos chamar assim, só pra untar. Só pra untar e ela não grudar. E não dá gosto na bala? Não, ela não tem cheiro, não tem gosto e é próprio pra alimento. Há quantos anos o que você tá fazendo pra gente agora é feito do mesmo jeito, pra gente entender? 33 anos. Há 33 anos vocês fazem igualzinho? Igualzinho. As máquinas são as mesmas? As mesmas máquinas, e elas dão conta do recado. Bom, você viu que esse rolão aqui, ele vai passando, vai deixando na espessura certa, mas aí vem o passo final de toda essa história. Agora você vai descobrir do que estamos falando. A boca vai ficar cheia d'água, com tanto sabor. Andréia, me conta, você tá mexendo numa máquina, o que nós estamos fazendo aqui? Cortando a bala tradicional. E agora eu viro ela. Vai dar o formato pras balinhas. Aham. Agora nessa mesa aqui, ela vai receber açúcar em volta da onde ela não recebeu. Ela tem que estar com açúcar em toda a bala? Em toda a bala toda. Isso aqui pra não grudar depois no papel, não grudar na máquina. E é bom esse produto? Eu posso falar pro povo que é bom? Pode falar. Com carinho? Com carinho. E a gente vai peneirar. E daqui ela vem para ser embrulhada. Na última máquina está a dona Benedita. São 33 anos de trabalho. Desde o começo. Tá com a família. Produzindo essas delícias. Vai dar um oizinho pra gente, não vai? Só um oi. Fala assim, oi sou eu que faço a bala. Oi, sou eu que faço a bala. A senhora gosta de ficar aqui na máquina? É um prazer pra você. Gosto. Quero ver. Vai sair aqui no final. Presta atenção. Agora. Ó, ó. Aqui está a balinha já embrulhada. Tá? Pronta pra ser empacotada e chegar na tua casa. Terminou o processo. Ali, tchau. Tchau. Uma história que começou com o sonho do Seu Miro. Primeiro ao fazer sociedade com outras duas pessoas em 1986. Depois, ao querer sempre mais das balas de banana. Ele morreu em 95, mas a fábrica continua. Agora, com filha e neta no comando. Produzindo 2 milhões de docinhos por mês. Quando eu disse que a bala de banana, a bananina, é famosa no Brasil e no mundo, eu não exagerei. Pode ter certeza. Duvida? É muito daqui, muito do Paraná, essa balinha de banana, é? É. Faz sucesso lá em São Paulo? Ah, faz muito sucesso. A galera vai lá buscar a balinha lá em casa. Dá briga por causa de balinha de banana? Se faltar balinha de banana... Ah, se faltar, a gente vai ter que disputar a última. Doutor Augusto, o senhor veio de onde? Barcelos, Portugal. O senhor é um português que está aqui no Brasil há quanto tempo? Está há 40 dias. Gostou da balinha de banana? Gosto muito. E agora para março, o senhor volta lá para Portugal. O que vai levar na bagagem? Bala de banana. Simples, deliciosa e com o toque da nossa gente. Essa balinha é muito daqui. Eu quando vim lá de Antonina, vi um saco assim que eu ganhei. Não chegou. Saiu um saco de banana lotado lá, mas não chegou. Infelizmente, não tenho o que fazer. Olha lá, olha o Pidonche. Vem aqui, Pidonche. Vem aqui, Pidonche. Vem aqui, Pidoncha. Vem aqui. O que o senhor queria? Bala do quê? De gengibre com banana? O senhor queria? Queria. Por que não trouxeram para o senhor? Porque você não lembrou de mim. Porque o senhor não merece. Vai para o seu canto, que o senhor está muito saidinho. Não merece. Eu até trouxe, mas não te dou uma bala de banana. Porque não merece. Só faz trapalhado. Gente, foi muito legal ter ideia, Antonina. Porque eu fui conhecer a receita. Você viu aí? É banana. É pura e simplesmente banana num ponto entre o verde e o maduro. Não pode ser muito verde, nem muito madura. Aí põe uma espécie de farinha para não grudar. E depois o açúcar é só para ser um conservante e também não grudar no papel. Só. Por isso que é pouco. E açúcar cristal ainda que é o que menos faz mal para a gente. Entre o açúcar refinado e o cristal, o cristal faz menos mal. Não é fantástico? Na hora que derem essa indicação de que a bala de banana é de Antonina, e você colocar isso no produto, ele agrega valor e vai para o mundo inteiro como a única bala de banana verdadeira. Não é legal isso se acontecer? O mesmo vai acontecer com o barriado que eu já mostrei para você, que vai ser do nosso litoral. Quem quiser fazer vai ter que dizer, é do litoral do Paraná. E aí vai embora. Olha o rolo. Como o Bang falou, aí pega o asfalto, coloca ali e passa em cima o rolo do asfalto. Mais ou menos isso. Uma delícia. Pessoas muito bacanas, pessoas legais que fazem, que querem levar o melhor produto para a sua casa, com o melhor sabor. E eu comi. Baralho. Como diz minha avó, acho que eu até fiquei tuchicado. Fiquei tuchicado, fiquei tuchicado de tanta bala de banana que eu comi. Legal. Vale. For para o litoral, faça isso você também. Vai lá e conheça essa fábrica que é muito bacana. Você pode ver toda a produção ali. Obrigado, viu, pela recepção que vocês tiveram com a gente. Parabéns pelo trabalho dessa família.